Olá, aqui é o Ed. Vamos continuar agora com alguns exercícios usando a voz passiva em vestibulares, que é importante para vocês aí, para que vocês pratiquem. A gente tem essa primeira frase aqui da questão da PUC, que é, na voz passiva, a frase Paul has cut those trees. O que quer dizer essa frase? Paul cortou aquelas árvores. Como é que eu falo essa frase na voz passiva? Eu tenho que falar, aquelas árvores foram cortadas por Paul. Primeiro, o que você tem que prestar atenção? Que tempo que está essa frase? Essa frase não está no passado, tá? Apesar de a gente traduzir no português no passado, ela está, como a gente tem has cut, Ela está no present perfect. Então, você tem que pensar, qual delas aqui que está no present perfect, e aí você consegue responder com muita facilidade, certo? Vamos para a 21. Na 21, você tem a questão aqui da FOMINUF, eu não sei onde é isso, depois vocês pesquisem. E aí você tem, um dos convidados deve ter pego as joias. Então, você tem que falar, as joias devem ter sido pegas por um dos convidados. Precisa atenção que a gente tem aí o verbo MAY, MAY HAVE BEEN. Então, você tem aí três verbos. O verbo MODAL, o verbo BE, e o verbo HAVE, que está dando a ideia do MODAL PERFECT, certo? Então, se eu posso falar para a voz passiva, você tem que tomar cuidado para manter, você vai ter que manter o HAVE, vai ter que manter o MAY, vai ter que manter o HAVE, e eu não posso falar mais nada, porque se eu falar isso, eu falo a resposta, tá? A 22, a gente tem aí três frases. Ele está perguntando quais delas que a voz passiva está correta. Então, olha só. Aí tem que ver se vocês sabem montar estruturas com a voz passiva. Vou dar um tempinho para que vocês leem. Então, assim, para responder a 22, você tem que lembrar da estrutura do PRESENT PERFECT. E aí, você sabendo qual é a estrutura do PRESENT PERFECT, você consegue responder. Não, PRESENT PERFECT e do PSBOYS. Porque em uma delas aqui, você não tem o verbo TO BE no tempo que ele precisaria estar. O verbo TO BE teria que estar no PASS PARTFECT.